Nas manhãs mais frias do inverno que está chegando, motor de carro flex abastecido com etanol costuma se negar a funcionar. São vários os dispositivos para combater este problema, provocado pelo etanol que não se vaporiza em temperaturas abaixo de 14 ou 15 graus. O sistema mais tosco é o tal tanquinho de gasolina que é injetada no motor para que ele comece a funcionar e que vive dando problemas de gasolina velha, da bombinha que não funciona, do sensor que não percebe a temperatura e vai por aí. Porém, existem outros mais modernos que evitam estes problemas. Se o seu carro flex com etanol te aborrece nas manhãs de inverno, vai aqui uma dica infalível. Misture uns 25% a 30% de gasolina no etanol, o suficiente para o motor pegar numa boa.